Gente, a Marina vai se apresentar agora. Agora é a hora da turminha dela. Vamos ver! Oi, minha gente do YouTube! Tudo bem com vocês? E pra quem é novo por aqui e não me conhece, eu sou a Samy Belli do canal Samy Belli! Minha gente, deixa eu contar pra vocês. Hoje é dia da apresentação da ginástica da Marina, minha gente. E eu já estou pronta, prontíssima, para ir pra apresentação dela. Só falta botar os brincos, minha gente, que eu ainda não botei os brincos, mas eu vou botar. Minha gente, não repara a voz. Por quê? Porque eu estou de nariz entupido, da garganta coçando. Eu não estou muito bem, minha gente. Eu logo vi! Sua voz está pior do que a minha, minha filha. Gente, por causa do clima aqui na minha cidade, que está mudando bastante. E isso está mexendo com o quê? Com a minha área respiratória, do nariz e da garganta e um pouquinho do ouvido também. Primeira vez que eu vejo falar que a pessoa respira pela garganta. Mas vamos embora, que eu não posso perder essa, porque hoje é a apresentação da ginástica dela, com o tema junino, porque estamos na época junina. Então, já está a família toda pronta para a gente ir embora. Só estão ali me esperando botar meus brincos, minha gente, calçar meus sapatos. Mas é isso, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Também já deixa aquele super like, que eu mereço, minha gente, porque o vídeo de hoje vai ser topada. Eu vou gravar tudo que der para eu gravar para você, minha gente. Então, vamos embora para mais um vlog do canal Samy Belli. Yes! E aqui estamos no carro a caminho da ABB. Gente, vocês não tem noção da correria que foi para sair de casa com Marina e Lucas, não. É coisa, viu? Né, Marina e Lucas? Ela já está aqui todo enfeitado. Lucas, aqui dá oi para o pessoal. Oi! Oi, oi! E tu, Marina? Oi, gente. Está ansiosa para a sua apresentação? Estou nervosa. Está um pouco nervosa, né? Faz parte, mas você vai arrasar, meu amor. Pode ficar tranquila, viu? Já está aqui, lindão. E é isso, gente. A gente está a caminho. Deixa eu mostrar para vocês aqui o caminho. A gente está aqui lá na frente, a Universidade Federal. E quando chegar lá, eu vou mostrando para vocês que a correria foi grande. E agora são 7h10. Era para a gente estar lá desde 6h30. 6h30 da noite seria a concentração. 7h é as apresentações. E as meninas de lá são muito pontuais, gente. Vamos já a terceira apresentação de Marina. E assim, foi super pontual. Então, a gente está atrasada. Mas vai dar tudo certo, minha gente. Vamos embora. Diz. Eita, a tua bolsa da escola está aí. Eita, que tarefa, minha gente. Meu Deus, minha gente. Três tarefas de Marina. E eu acho que eu estou só com um toquinho de lápis e sem borracha. Sem borracha. Eita, só está com um toquinho de lápis. E agora, papai, vai ter que comprar, né? Minha gente, eu já concedi de comprar. Comprei tanta borracha para a Marina esse ano. Tanta borracha, tanta borracha. E ela perdendo. Eu disse a ela, agora só está com um toquinho de borracha. E lápis também, né? E lápis também. Eu disse a ela, que você vai passar o resto do ano todinho. Ai, eu perdi um toquinho de borracha. Pronto. Agora ela está sem borracha mais uma vez. Então, ela vai passar o resto do ano pedindo borracha emprestada às coleguinhas. Porque ela não está cuidando dos materiais da escola dela, pessoal. É isso mesmo, gente. Foi muita borracha comprada esse ano para a Marina. Olha, o toquinho. Aí, esse vai ser o cachinho dela, né, amor? É. Lápis ela tem, que eu já vi lápis lá. E está agora borracha, né, amiga? Quando ela erra uma tarefa em casa, eu digo, Marina, pega a borracha. Que ela olha para mim e faz, perdi. Pronto. Apoio, não vou comprar outra, não. Está certíssimo. Olha aí. Papai está dirigindo, pode ser agora, não. E é isso. Então, vamos embora. Vamos embora para a apresentação da Marina. Minha gente, chegamos em cima da hora. Mas está a coisa mais linda do mundo aqui. Eu sou encantada pela escola que a Marina faz sinal. Porque é tudo muito, muito organizado. Aí já começou, mas a turminha da Marina ainda não se apresentou. Então, deu tempo para a gente chegar a tempo. Gente, olha isso. Olha essa mesa. Que coisa mais linda, olha. Menina, olha que negócio chique organizado. Eita, olha a pipoca à vontade. Olha tanta guloseima. Menina, esse bolo deve estar uma delícia. E esse brownie? Eita, olha lá. Aí agora elas vão tudo alongar, gente. Ali, deixa eu mostrar para vocês. Olha, cadê Marina? Marina, vem cá. Olha lá, pessoal, olha lá. Coisa linda. Marina. Olha a Marina aqui, pronta. As amiguinhas, ela ali com o look. Era só para mostrar, mulher, tua roupa para o pessoal. O que foi? Ei, mulher, vai para lá. Depois, minha gente, Marina ama brincar. Olha. Marina, vá para lá. Olha, minha gente. Ela gosta de brincar. Onde chega, olha. Ei, vá para lá. Aqui, a tia vai chamar para alongar. Meu Deus, minha gente. Vai, vai, Marina. Vai, Marina. Vai, vai. Que já te chama. Vai, fica lá perto das tuas coleguinhas. Que daqui a pouco vai te chamar. Vai. Gente, minha gente. Eita, subiu atrás. Deixa eu ajeitar. Pão de queijo. Pronto, vai. Olha. Coxinha. Loucos com coxinha. Delícia. Olha. Olha, Marina, amiguinha ali da Chaola. Da Chaela. Olha. Bora. Pronto, minha gente. Agora eu vou sentar para gravar tudo para vocês sentado. Está lindo aqui, tudo enfeitadinho. E o Jó está aqui falando no telefone. Nosso empresário. Ei, mamãe, tu está comportado. Que coisa linda, gente. Ele está comportado. Eles estão chamando um por um das turminhas para fazer o alongamento. Olha, a da Marina foi agora. Que é o Pré-Mirim. Olha, todas ali. Gente, elas estão muito empolgadas. Aqui tem várias turminhas juntas. Baby Jean não, porque Baby Jean vai se apresentar agora. A turma do Baby Jean está subindo no palco. Para se apresentarem agora. Mas aqui está as minhas do Pré-Mirim e do Mirim. Eu acho que é infantil, minha gente. Se eu não estou enganada. Parece que aquelas de verde lá da frente são a turminha mais avançada que tem da apresentação de hoje. Aí elas estão alongando. Eu estou procurando Marina, mas eu não estou achando Marina aqui no meio delas. Olha, elas estão ali alongando. O Lucas aqui no meio. Eita, quem está ali? A amiguinha de Marina que dançava com Marina. Nessa daqui, olha. Eu esqueci o nome dela, minha gente. Marina tem um vídeo com ela no YouTube que tem 10 milhões de visualizações. Lá no canal Marina e Lucas. O Lucas está aqui sem entender nada. Tem mais ali. E agora o Baby Jean vai se apresentar. Estão subindo ali no palco agora. Olha. Gravar um pouquinho para vocês, né? Enquanto isso, tem uma turminha aqui ensaiando. E a turminha de Marina ensaiando ali, gente. Olha. Olha que legal. Olha a turminha de Marina ali ensaiando. Olha, olha. E chegou o grande momento, pessoal. O momento da turminha da Marina se apresentar. Eu estava ali, acho que mais ansiosa do que a Marina. Porque eu fico muito feliz de ver. Gente, eu tive que tirar a música para não dar problemas de direitos autorais. Mas a música que a Marina se apresentou foi Pagode Russo, de Luiz Gonzaga. Mas eu vou deixar vocês acompanharem um pouquinho aí com outro fundo musical. Deixem muito like para a Marina. Eu vou deixar vocês aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E lá vem outra turminha se apresentando pessoal E essa turma utilizou um equipamento da ginástica rítmica Que é a bola Fiquem agora com a apresentação Minha gente, eu tô aqui sentadinha assistindo as apresentações Porque eu acho linda, eu fico amando, né? Ai Joab, que tá aqui, ó, em pé, de olho em Lucas Porque Lucas não para Ele tá ali, ó, com Marina Cadê, ó, lá na frente, ó Tá ali brincando com Marina E Joab, só aqui com o capitão Olha ele ali, ó Ele tá amando Porque as menininhas da turma de Marina Tão brincando com ele também Ele tá feliz da vida Eita, ele vai arrancar... Ah não, eu pensei que ele tava arrancando as bandeiras As meninas agora estão todas organizadinhas aqui na fila Que agora vai ser a hora do lanche Marina tá aqui, ó Batendo o maior papo com as best friends dela Como ela diz, olha Lucas tá aqui com o Joab E já terminou as apresentações Não foi, amor? Acabou Acabou Encontrei minha gente Eu encontrei uma amiga Que eu não tinha visto Fazia mais de dois anos Aí eu tava batendo o maior papo com ela Tava batendo com ela E acabei gravando o resto Das apresentações pra vocês Mas é isso Eu batei a saudade com ela Então vamos falar agora Mostrar o que me lança É meu E como toda boa festa Acaba em que? E com me lança O Joab tá aqui com o pratinho fitness dele Ele passa, minha gente A semana inteira Dizendo que é fitness Aí quando chega no final de semana Numa festa Ele fala o que? Ó Come Ó Bolo de chocolate Tá aqui a prova do fitness Viu? Eu já disse a você Cara, para mim gravar Só quando eu estivesse ganhando Tá vendo? Ele quer que eu grave ele Só quando ele tá comendo Na vida fitness Oi Marina Oi minha gente Marina tá chorando Conta ao pessoal O que foi que aconteceu Fale alto Tem muito barulho aqui Meu irmão Quando eu fui dar o açuquinha Do meu pastel favorito Ele me mordeu E ficou Pô gente O pastel tava tão gostoso Ele ficou Bom Deve me usar Eu pedi Pra ele falar Ô meu amor Tá bom Minha senhora Ela ficou sentida Porque ela deu Mãe Ela foi dar um pastel De a roupa Pra a roupa De morder O açuque O açuque O açuque Melado no dedo A Lucas pegou E ficou mordendo o dedo Dela Achando gostoso Não foi Lucas? Tá bom Só o marinho E eu gente Eu toalho mais fitness Do que o senhor Abó Ele tá piando Ó Olha o meu também Minha gente Que eu não vou perder tempo Esse aqui é o bolo Da minha amiga Minha gente Que ela faz É uma delícia Eu já comi aqui Um pedaço grande Tô comendo o resto Diga Diga O povo não me conhece assim não Aí você vai O povo só lhe conhece fitness Né? Lá da fitness É Mas eu sou marão Mas eu sou desses cantos Aí você vai E mostra Eu Eu comendo Oxi É Tá bem Minha gente Mas os braços Tão aqui O grosso Oi A minha pediu desculpa Ele tá perdido Cadê o Lucas? Tá perdido Ó o Lucas Só ali Minha gente Que ele não para Ó onde ele tá Ó Ele tá correndo Atrás de quem? Da bola Da bola Do negócio Ó Meu Deus Minha gente Lucas ó Nem linda Ó Nem tem medo De se perder Gente Ele nem tem medo De se perder Agora eu vou comer Aqui meu bolo Que delícia É ou não é? Bom demais Eu não sei pra que Eu não sei pra que Existe esse negócio Da pessoa ser fita Isso que é tão bom A pessoa ser fete 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 É melhor ser fete Do que ser fete Ó o outro jogando A bola aqui em mim Lucas Acabou agora A apresentação Acabou tudo Aí do nada Chega aqui Chegou aqui Minha gente Marina e Luca Menina Luca chega Pois é Vamos gravar A apresentação Do povo Pra Marina Vamos gravar Eu vou assistir Gravei Gravei O povo já viu Marina dançando E agora eu vou assistir Minha gente Assim que terminar Minha apresentação Eu vou pra casa Clicar no link Já assiste o canal E vai assistir Deixar muito like Olha gente Olha o look Poderoso Ele vai participar Do teatro Diga aí O que você vai fazer agora Eu sou no teatro Da quadrilha Da moleca E a gente vai começar No teatro babado Que era pra ir Pra gravar Minha gente Eu vou tentar Minha gente Pra gravar pra vocês Mas não é certeza não Porque Marina e Luca Vocês sabem Já já estão com sono Mas eu vou tentar Pra gravar pra vocês E é isso E do nada Minha gente Terminou a sua Apresentação De Marina Como vocês viram Tiago Apareceu Também vai se apresentar Minha gente Desceu Por parte do povo Porque a apresentação Da Marina Era bem pertinho Olha ela dançando E Lucas Olha eles dançando Olha Lucas Olha Lucas Dança Lucas Dança Lucas Dança Vou mostrar um pouquinho Aqui pra vocês Essa parte Que da outra vez Eu acho que quando eu vim aqui Eu não tinha mostrado Essa parte aqui pra vocês Olha aqui Tá tendo um trio De forró Marina Pra cá Lucas já viu Uma bola ali Umas bolas Já tá atrás De pedir bola Olha Cadê Marina? Olha Marina Onde tá na barraca Da maçã do amor E Lucas na bola Marina Agora não Quando a gente tiver Pra casa Mamãe compra Vamos É o morango do amor Pronto Ela quer morango do amor Minha gente Ela disse Ela quando a gente Vem pra casa Eu compro Ó Chegou o neném Aqui querendo também Ó Jovem será Minha gente Acho que minha câmera Tá soja Ai meu Deus Dá um pouquinho Pessoal Gravei bastante coisa No parque do povo Inclusive a gente Andou na roda gigante E eu gravei tudo Lá de cima Pra vocês Fiquem de olho Que eu vou postar A continuação Pra esse vlog Não ficar tão comprido Mas não sai daqui Sem deixar um super like Sem compartilhar O nosso vídeo Um cheiro E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo